Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Khazrak e aqui nos falando do Zang Então na última parte a gente destruiu a facção de Karakirn E agora a gente vai vim pra cima da facção do Belegar E ele falou que eu não posso pedir isso pra ele, mas eu não vou pedir, eu só vou pisar lá Então, eu vou usar o caminho das feras, eu perco... Bolo de vestida Eu poderia pular aqui pra trás da cidade deles e buscar eles no próximo turno Mas pra evitar que eu seja cercado depois, eu vou vir até aqui primeiro O meu exército pode começar a vir pra cá, atacar o Belegar Se conseguir vai ser ótimo Gorros Vamos continuar se aproximando da última cidade de Ostern Vamos ver Vem até aqui Taurox vem até aqui Melhor isso daqui Você pode saquear O Nord está com bastante gente na comunicação, mas é só que faltaria de level baixo Então não vai ser um grande problema O Oster Mark está expandindo para as ruínas de Ostern Isso não é legal Então vamos só passar o turno Então Hoje eu vou falar pra vocês sobre algumas figuras importantes dos homens feras Então os generais Vai ser meio que um resumo da história deles Mas depois eu vou ler a história do Casuar Então não se esqueça Falei que ia começar a ler a história do Casuar Agora, mas vou ler os personagens importantes primeiro Pra vocês saberem quais que tem Então vamos começar com Gorthor Gorthor era o maior senhor das feras que já viveu Com sua força dos braços e sua inteligência animal Ele uniu todas as tribos das montanhas ao meio Com sua grande horda de bestas Que foi a maior horda já vista Ele atacou muito império Que estava quase além da recuperação Matando milhões de homens e trazendo duas províncias inteiras aos seus joelhos Gorthor clamou que os deuses do escuro tinham selecionado ele como seu emissário Embora ele não tinha verdadeiros poderes mágicos Ele tinha algo parecido com um xamã sobre ele Geralmente sendo visitado por pesadelos de visões do futuro Tais como o seu fervor da batalha Que era algumas vezes cercado de energia negra Que protegiam ele de ser morto por seus inimigos Um sinal verdadeiro para outros homensferas Que os deuses estavam realmente favorecendo ele Com força e estratégia Que uniu todas as tribos nas montanhas ao meio Kazrak e o Kaol Kazrak foi uma praga na região de Dracwald por muitos anos Descendente descendo sem aviso E assim escapando do combate para sombras mais uma vez Kazrak tem a única habilidade de controlar o seu... Quando eu dou essa travada é porque eu travo na tradução aqui gente Tem palavras de velha estranha Aliado móveis contra a força Deixa eu só confirmar um negócio aqui O Ulfric pegou ele em grande então? Olha só Ulfric você ta vindo finalmente Então vamos aqui atacar Nordy agora Tá com 20 na condição só tá aumentando Tá ficando difícil Vamos colocar essa bandeira aqui de caminhante para vocês Vamos construir aqui umas torres Duas torres é melhor que uma torre e um arite Você Taurox se aproxima aqui Fica na instância que você ganha experiência aí O Belegar fugiu? Não Ele ta aqui firme e forte ó Isso que é vontade de brigar Pena que ele vai cair numa emboscada né? Provavelmente Conseguiu fugir uma vez Cara me recuo bastante hein Emboscada por favor Não deu emboscada É sério? Ah tudo bem Eu vou lutar assim mesmo Não tem momento para atacar de novo Se não eu tentaria Então vamos lá enfrentar o Belegar e seus fantasmas no campo de batalha Ok começamos com 28 unidades de magia Acho que ta bom Vai ser uma batalha de gargalo Então a gente vai pressionar eles aqui E aqui tem pouca unidade Então eu vou pressionar aqui com a minha cavalaria E passar para pegar essas balistas dele Enquanto isso Saigur Fica aqui Ah já alcança Então ótimo Vocês aqui Essas minhas infantarias mais poderosas Essas três né Que tem vídeo vanguarda Vem para cá Vocês aqui Caso de Vark aqui na frente junto com o xamã Arqueiros também Então minhas cavalarias e os minotauros Vem todos desse lado aqui Vem todos desse lado aqui Quem falta aqui atrás Vocês O xamã Eu falei para você ficar aqui Beleza Então Então slow motion aqui A gente já vai para cima com essa galera Kazrak vai para cima Vocês aqui Nossos arqueiros Aqui Nossos arqueiros podem mirar alguma coisa aí Vocês vêm para cá Para cá Cavalaria aqui Minotauros aqui Vocês aqui Saigur Tentar Tentar tirar ali nas lança setas deles Nossos xamã Manda Um grito lulante aqui Um grito lulante aqui Infelizmente essa galera andou Mas Vai pegar ainda Pelo menos esses que estão aqui na frente Agora Agora um Involuir Esperar eles juntar mais Estão tomando bastante dano aqui dessa galera Tem que dar um jeito de passar aqui logo e bater neles Vamos dar uma olhada como é que está o conflito aqui antes de eu acelerar a batalha As lanceiras aqui eu acho que eles vão conseguir brigar com os piqueiros tranquilamente O problema é que é só matar os fantasmas deles mesmo Kazrak está aqui cortando umas barbas fora Agora eles já se aglomeraram bacana então é hora de mandar um Involuir aqui Vai machucar todo mundo Aí passou um caminhão buzinando com tudo aqui agora Sempre bom para quando você está gravando Tem um monte de novas fantasmas que conseguem passar aqui para pegar os patrulheiros Esse aqui volta, está muito machucado Arqueiros, vocês todos podem mirar os patrulheiros aqui Vamos soltar essa magia aqui para... Perde demais, como assim? Onde você está chama? No meio da galera aí E aí vê, senão eles vão te matar É, já tem todos os fantasmas batendo no Kazrak Vou ter que tirar ele dali também Esses fantasmas eles são fortes de uma maneira absurda Então vocês três vêm para cá, a gente tem que pegar aqueles arqueiros Só vêm aqui dois grupos pegar essa galera aqui O Kazrak conseguiu sair, conseguiu, ótimo Agora vêm aqui Vem para cá Aqui Vocês aqui Deixa a galera brigando aí com Com o fantasma e com os patrulheiros Agora eu consegui jogar magia, então toma aí E aí Vamos pegar essa galera aqui Vocês podem desculpar lá aqui também Carruagens Vêm perseguindo esses patrulheiros por enquanto Vocês vai botando esse gramado aqui para sangrar Quase todo mundo morto, esse aqui tem 7, eu assumi, vim para esse grupo aqui, persegui essa galera do outro lado aqui, carroagem, pode atropelar o trono e mão de ferro aqui, só falta os fantasmas, eles são inabaláveis, então é mais difícil de matar. Vim para cá vocês, Sentiguris, vamos pegar essa galera aqui, esses guerreiros não é uma arma grande, depois Sentiguris chegar aqui eles já estão correndo, vocês podem vir ajudar aqui, a câmera desses mapas de gargalo é bem estranha, essa é uma ameaça intensa para vocês, então não vamos lutar contra eles né, mas caso é que você pode brigar com o Belegar aqui sozinho, porque esse você aguenta, só não pode deixar juntar os dois, fantarias, todos para cima do fantasma aí, mas aqui vai sumir todos já, então vocês todos vêm aqui para cima dos dois fantasmas que estão aqui, um dos fantasmas está quase morto, morreu esse aqui, só o Belegar e os outros dois aqui, são inabaláveis, esses fantasmas são os antepassados do clã do Belegar, que juraram não descansar enquanto ele não retomasse a terra natal dele, não acelerar aqui para uma galera matar eles logo né, porque a gente já ganhou a batalha, nos machucamos um pouco, mas está ótimo, parece que já foi, o Belegar está vivo aqui, morreu, só vamos certificar que o Belegar morreu também, então todo mundo aqui em cima dele, todo mundo mesmo expande, até o Saigur vai vir aí, você pode enxergar o Belegar pelo martelo brilhante dele, está aí no meio desse bate-cabeça da Roda Punk aqui, no Minotaur vocês batem em área, então eu não quero que vocês estejam machucando o nosso próprio exército, fica de boa aí, vou jogar até um Involuir aqui no meio, para acelerar, tomara que o Atributo por derrotar ele seja bom, aí o Saigur chegou para finalizar a brincadeira, aí foi, então é incontestável, ok, conseguimos matar o exército inteiro do Belegar, então vamos devorar aqui os reféns, agora o caminho está livre para a gente, matamos aí todo mundo com tela de bronze, dizem que a tela de bronze veio de uma outra dimensão, ancestral e terrível, ele pede sangue, rei martelado, o rei legítimo foi derrotado, mas ele regressará e cuspirá juramentos e xingamentos nunca vistos, derrotou o Belegar e martelo de ferro, liderança mais 4, dano de batalha e interceptação, e ataque para o corpo mais 10, ok, já não tem mais movimento, então não dá para atacar, atacar a cara que age nesse turno não vai ser possível, então vou colocar aqui o maior inimigo, quanto tem nessa guarnição aqui? 10, e na outra? Zaraxil tem muito mais, então esse exército auxiliar vai devastar a cara que o Behoofler para mim, enquanto eu vou atacar a cara que age depois, Zaraxil vou ter que ir lá com os dois, porque a guarnição está bem grande, aqui, vou esperar um turno aí, para construir tudo, então vamos só passar o turno, esqueci de clicar para o nosso agente subir na terra ali, então o casuac ele consegue controlar o seu espírito de furia para fazer simples e mais efetivas planos de batalha, deixa eu acelerar aqui, ele é diferente de qualquer homiesfera, sendo paciente e sábio, se importando com as chances que ele teria normalmente de ganhar em uma batalha. O bando de guerras de casuac anda pela região de Draco, já aterrorizando cidades e estradas, e nunca antes tinha sido um... tinha havido um líder de homiesfera se provado tão eficiente. Ninguém é poupado nos ataques de casuac, os seus super treinados cães de guerra, perseguem qualquer um que tenta escapar da manada que está lutando. Malagor Onde Malagor passa, desespero e destruição seguem. Os homiesfera acreditam que ele tem... Ele é a perdição da humanidade personificada. Um poderoso xamã, que Malagor... Nossa, me perdi completamente. São os suspiros de Malagor que decidem o curso de toda raça dos homiesfera. A sua visão apenas causa com que os defensores abandonem... Abandonem suas poderosas muralhas e se ajoelhem para admitir a derrota. O Uffy que parece que está finalmente acordando aí. Já está se expandindo fazendo confederação. Agora vamos atacar a Norden aqui com o nosso exército. Nossas torres. Acho que nem vou lutar, não precisa. Vamos aproveitar quando a gente não tem que lutar, né? Vamos spoiler e devastar. Silvícula Sombria Enquanto estamos deitados... Nossa... Enquanto estamos, deitamos... Está errado isso aqui. Enquanto estamos, deitamos aqui para os trados. Nordenland e Talabekland conspiram para dar o gol para o final. Valmir Von Halkov derrotado. Linha de visão de campanha mais de 12%. Muito bom. Corazzo do Assombrador. Coro Apodrecido em volta com os tentáculos sombrios da maldade. Que só os mais valentes ou burros podem usar. Ostern é destruída. Coloca agora... Defesa corpo a corpo. E agora é atacar Ostermark que está se expandindo para as ruínas que eu peguei aqui, né? Antes que eles colorizem tudo que a gente destruiu de novo. Então vamos vir até aqui, Taurox. Que aparentemente eles já estão querendo ir para outros lugares. Pega um Arqueiro aqui também. Forte do Bronze, você pode vir atacar aqui o Offenburgo. Caso já que você já alcança a Karakiazer, alcança. Então vai para cima. Deixe ir construindo aqui as torres. Nosso herói pode vir para cá agora e atacar a guarnição. Vamos lá. Fracasso. Uma pena. Pelo menos foi fracasso crítico. A gente está vivo ainda. Ok, passa o turno de novo. Embuscador. Por cima, por baixo ou pelas sombras, vocês sabem como, quando e onde atacar. Chances de defender de emboscada é 5%. Chances de sucesso de emboscada é mais 5%. Chances de defender é mais 10%. Ok. Taurox. Conhecido como Touro de Bronze, Taurox é uma máquina monstruosa de destruição. Formado e vivido do bronze na forma de um terrível Touro da Perdição. Dedicado somente a espalhar sangue em nome de Khorne. Tret, posso dizer para você, tratado de paz, para de me pedir isso. Não sei nem onde você está. Morgor, Mestre das Caveiras, o Assombrador. Nascido quase 3 séculos atrás, essa criatura conhecida como Morgor está longe de ser uma criança humana. Com dentes e chifres, ele rasgou sua mãe no meio, fazendo uma entrada assustadora. Enquanto seu corpo sofria mutações horríveis. E esses são os personagens mais importantes dos Homens Fera. Os senhores deles. Na próxima parte, continuamos. Com outro assunto. Isso é 9.0. Os Pedros do Caos. E os Pedros do Caos. Tem que descobrir descansar os que não se en irgendjones queyl conseguirem a dispardelação ao sair do humano. A guerra em facções do império? Aonde? Ah tá, vou explicar o que aconteceu aqui. Não é a invasão do caos ainda gente. Eu tenho um mod na coletânea que se chama os portões do caos. Quando o caos devasta uma região, aparece esse portal aqui. Antes do jogo não acontecia nada quando tinha um portal desse devastado. Só que agora, quando tem essas ruindas, tem chances de aparecer um reserva do caos. Então foi isso que aconteceu, ele surgiu de Carroburgo e agora ele já está aqui declarando guerra no império. Então agora é muito mais perigoso você deixar o caos devastar muitas cidades. Porque só vai ficar trazendo mais exército para ele. É uma mecânica bem legal que colocaram. Mais um turno, caso não é aqui, vamos ter que esperar aí. Gorros. Bom, vamos descendo aqui, Taurox. Não dá para ficar esperando Gorros não, senão ferrou. A gente vai pegar mais infantaria até completar 17 aí. Porque você está quase liberando a manada aí, 17. Minha renda está negativa, mas tudo bem. Vamos tentar de novo aqui. 50% e... conseguiu! Aí sim, finalmente. Desloque um personagem para a seguinte província, Ostland. Eu não estou lá? Ah, eu estou indo agora. Quando Caolho adquiriu o veneno, Gractar desapareceu. O Senhor das Feras deve estar mais enfraquecido do que Kasrak suspeitava. Provavelmente os xamãs do Lulans de Gractar interceptaram os orgulhos sombrios e desvendaram os planos do Caolho. O Senhor das Feras desertor precisa ser encontrado logo. Antes que ele reúna um grande rebanho em torno de si para protegê-lo. Alguns corvos negros trazem notícias de movimentos suspeitos em ESC. Guardião da Pedra do Rebanho eu já li. Ponto de habilidade para o nosso queridíssimo aqui. Vou colocar esse aqui que ainda está corpo a corpo da manada. Porque futuramente ele vai estar em algum exército aí. Provavelmente no exército do Tauroco. Então vou mandar ele subir aqui depois. Passo o turno. Espero que minha manada não morra tentando devastar ali. Mas ela está dando muito pouco. Já era para ela ter chegado aqui. A gente está do lado aqui da Floresta de Eloteolora. Me surpreende que os geros da Floresta não tenham ouvido brigar com a gente ainda. Mas eles com certeza devem estar na defensiva. Se bem que tem um monte de símbolo aqui como se estivesse em cerco. Será que tem alguma esfera atacando eles? Para não chegar no turno deles eu quero ver quem está vivo aqui. A guarda de Santo Carvalho dos Tempos está bem fraca. Eu não consigo brigar. O problema é se tiver um exército inteiro junto. Tem duas trilhas de uma esfera viva. Mas o cerco aparentemente saiu aqui. Agora eu não sei se o cerco era realmente nas florestas de Ateoloren ou nas cidades de Parravon vizinhas aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você faz o cerco, gorros Vem a seguinte batalha, coisinha de casuário, armadura escura Quando eu for fazer a luta aí eu leio a missão A gente precisa de pelo menos uma torre para conseguir lutar, mas a gente já vai ganhar a batalha Então acho que vou mandar nosso exército atacar em outro lugar, tipo Castelo Von Hawking Pons de habilidade para quem? Nosso xamã Coloca aqui o manto E vamos atacar Karakiazer, vou ter que lutar, porque a barra está meio para o meio aqui Então para evitar perder a unidade, vamos lutar Beleza, mapa custom aqui de Karakiazer, vamos atacar daqui mesmo, pode ser A guarda não está tão grande, vou precisar espalhar nosso exército Aqui Casualmente você vai subir no muro também, espero que o muro não esteja bugado Eu tenho medo desses muros de batalha custom O xamã pode ficar aqui, vocês todos aqui Vamos colocar as unidades ali das torres né, porque eu não vou colocar as mais fortes para ficar na torre Vocês ficam aqui Então vocês desçam aqui Vocês subam Agora sim vamos começar Todos vocês Outro Mas tem quatro torres porque está aparecendo só três aqui Não estou entendendo o jogo Uma 1, 2, 3, 4, ué, sei lá, enfim, você pode botar uma escada aqui, saigur, atira pedra em quem estiver ali dentro, aqueles guerreiros da Nanjama grande, e bora. Acho que eu vou até esperar um pouco mandar o casaco pra cima pra ele não perder a vida inteira pros estrogondeiros ali. Meus arqueiros podem ficar posicionados aqui, vocês todos podem ir ali quebrar o portão, você vê se vai que dá tempo, xamã se aproxima aqui também, agora sim casuai que pode ir, já tem uns alvos que nasce na frente aí. Aqui a gente também tem uns barbalongas que eu não consigo bater neles, né. Essa toy aqui vai ficar me atrapalhando bastante, então vamos subir ali com vocês também. Vocês irem pra cá. Não perseguir ninguém, saigur. Envoluir nessa galera aqui. A minha fratelha apoiou bastante se chegar no muro aqui, mas já chegamos finalmente. Tendo um trânsito aqui nas torres, não sei o que tá acontecendo. Uma hora elas conseguem, vamos lá. Esperando que elas sejam destruídas antes disso. Tendo uma bola de fogo aí, Khadrark. Aproveito que eles estão enlomerados. Beleza, uma das torres que eu consegui chegar, ótimo. Os arqueiros já estão posicionados ali também. Subo um pelas torres pra ser mais rápido. Na verdade, os arqueiros, vocês podem virar pra lá e acertar essa galera que tá aqui no portão. Mirando esses matadores aqui agora, saigur, que eles vão dar bastante dano na gente, se a gente tiver que lutar com eles. Agora tá todos os arqueiros mirando nessa galera aqui. Quando a gente entrar já vão estar bem machucados. Quase puxando todo mundo do muro já. Eita, saiba, não faz isso comigo, meu amigo. O matador segurou aqui. Não, ele só decidiu parar de atirar com eles. Tirar pedra no meio das minhas cidades, eles querem me matar. Vamos lá pegar esse lançar rancor, eles estão tirando pedra na gente. Tá, vocês estão no muro, vêm pegar esses segredeiros que decidiram vir brigar com a gente. O batalhamento vai quebrar aí, falta, 50% ainda. Desce todo mundo que tá aqui. O batalhamento no muro já tá ganhando. Vamos todo mundo ali. Vamos chamar, agora você pode subir no muro, tá seguro. Vocês estão com dois anos direito, tá se arrependendo de ter vindo aqui tentar trocar a gente, né? Agora estão virando alimento aí. É bem legal esse mapa, hein? Vamos botar um monte de gelo aqui. Vai até eu lançar uma coisa lá, gente. Não para não. Agora você tem que parar pra brigar com a galera aí, então. Beleza, vocês já machucaram bastante calamidade, pode vir pra cá. Vamos botar um monte de liderança pro mapa inteiro aí, nossa. 80% Tá vendo esses barbalões aqui, Saigur. Correram, lá pra próxima unidade. Não sei se podem brigar aqui com o barbalongas. Vamos jogar uma explosão neles aqui. Vamos evoluir. O chamão veio pra causar. Esses matadores aqui vão ganhar um giro. Destruir uns portões. Agora é hora de entrar e atropelar, então. Sobrou muita coisa pra atropelar, mas vai pra catapulta ali. Vocês virem pra cá. Essa água fica tirando pedra nesse portão aí, vai que você consegue. Onde vocês vai ali pegar aquela catapulta ali? Tô esperando ela atirar na gente, não. Bola de fogo nesses matadores. Errou, parabéns. Explosão neles. Agora, acho que já acabou a batalha. É só a gente pegar esse carinha aqui. Vamos acelerar um pouco. Explosão neles. Explosão neles. Explosão neles. Vamos jogar esse bônus aqui. Vão ver o quanto nele vai ficar. 161 deeta corpo a corpo. Acho que tá um pouquinho roubado. Com essa magia, nossa Vitória, não precisamos nos perseguir, batalha de cidade Ok, vamos espalhar e devastar Ganhamos mais 1200 de bônus da missão ainda Casuar que está no nível máximo agora, vamos colocar para ele Não sei Esse aqui teria sido muito bom ter liberado, mas eu preferi focar no combate do Casuar Quero que ele fique com o Catiço Vamos colocar aqui talvez seja melhor o Saigor E outro cara eu coloco aquela linha de habilidades do meio Que beneficia bastante as tropas Aqui a gente precisa esperar só um turno Só um turno Agora no próximo turno É atacar o Offenburgo e fazer a missão de busca do Casuar Olha o Maladolante conseguiu, muito bom Perdeu quase o resto inteiro Mas é muito bom E agora a gente tem visão aqui de um Gazeta dos Velhos da Floresta Na Calera do Rei A gente tem 19 de governição, é muito 19 na governição e 20 aqui Considerando que a maioria é todo arqueiro E calcule o quão chato vai ser lutar contra eles Mas a gente tem que ir Assim que eu terminar de bater no Clan Grunt Provavelmente Provavelmente tinha algum Clan Skaven Forte Sombrio aqui E aí TSS E aí E aí E aí Tchau. Espero que as facções do carro dos hospedeiros sobrevivem por um tempo para não ficar atacando as facções do Império junto com a gente. Então aqui agora vamos colocar para ele Perdição e Escuridão, Ataca de Offenburgo, não precisa lutar, Devastro Profano, Humanoide Escravo, algumas homensferas são metiços com mutações bem leves, ainda que sua vidinha seja ao lado de humanos, eles preferem mesmo ao rebanho. Armadura do aço prateado, esta reluzente armadura completa de prata é leve, mas ainda confere ao portador bastante proteção, sem dúvidas é a marca do artifício élfico. Pijente e Islanesh, este Pijente foi construído com a própria alma cristalizada no primeiro homem que foi seduzido por Islanesh. A mesma batalha que a gente ganhar com o Taurox a gente consegue... É... Consegue matar no lanche. Tem o Gals, subir de nível... Gals, vamos colocar o chamado da violência aqui, vamos colocar para você aqui esta segunda parte de habilidades. Taurox, você vai vir aqui. Castelo Von Halken. O Ulfric está aqui atacando também. Não precisamos lutar este aqui. E agora você vai ter uma nao do lanche. Devasse profana. Violador, este indivíduo não poupa a vida de ninguém. Até azorpar tudo, apenas a morte pode detê-lo. Verme Ungor. Este frango de Ungor é mantido em cativeiro próximo ao chefe. Atente seus pedidos, leva sua comida, apanha e é surrado. Taurox, vamos colocar agora... Aqui. Vamos fazer um momento de campanha. O Casuar já deve estar com o exército cheio também, né? Quase já veio da lua, então... Vamos vir aqui na armadura escura. E agora eu deixo o Lego. Gractar está acampado próximo às cidades humanas de Kelpi Coldust. Conforme o esperado, o Senhor das Férias está reunindo os Gorzlers a ele. Pronto para uma revanche. O Caolho usa sua perspicácia animalesca e envia as tropas para cercar a manada do Gractar. Deixando-o encurralado. Essa é a hora de atacar. Gractar não será páreo para o veneno que Casuar que detém. E a cota de malha negra dele passará para o verdadeiro Senhor das Férias de Kelpi Cold. Aparentemente não tem nada muito forte no exército deles, então acho que a gente consegue brigar de uma boa. Na verdade tem coisa forte sim. Alguns minotauros, crias do caos... Eu não sei se consigo brigar com tudo isso, mas eu vou tentar. Então vamos lá. Gractar, salve-o! Sim! Você tem que ir embora. 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 Rapaz... Então ok, temos um envio de vanguarda aqui já pra cercar toda essa galera aqui, então sem mais delongas a gente já vai botar duas cavalarias, deixa eu ver o que que tem aqui, centigures, canjos de guerra, vai ser essa galera aqui mesmo, vocês dois vão ficar aqui, vocês vão ajudar, todos, meu mouse como sempre me ajudando bastante, vocês vão ficar aqui, vocês vão ficar aqui, na real põe um, ai você não tem vídeo vanguarda, esqueci, então você fica aqui, vocês dois aqui, vocês aqui, arqueiros aqui, casuark pode ficar aqui na frente, chamar também, saigor fica aqui, e é isso, deixa eu só mandar a galera pra frente, enfim alcançamos esse animal aleijado, massacre do rebanho imprestável dele, esse é o plano, então vocês três podem acertar essa galera aqui, vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui, 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 eu acho melhor vocês atirarem uns centigures ali, você pode acertar aqui, saigor, acerta quem você quiser, vocês em precentigures aqui, vou jogar um buffo nesses centigures aqui, até eles conseguirem brigar sem nenhuma dificuldade com aquela galera que tá ali do outro lado, vamos explodir eles aqui, aqui, vamos lá, vamos lá, todo mundo traçando aqueles minotauros ali galera, aqui, 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 aqui Marqueiros, agora é hora de mirar nos monstros Se a gente chegou ele sai daí A gente pode vir aqui A gente tem que brigar com essa galera aqui Mandam evoluir aqui Shaman Vieram mais seguidores de Graktor para o combate Essa parte do exército é o que tem o Saigor lá que a gente tinha visto Mas vamos matar essas crias do caos primeiro Ignora o resto, deixa só uma galera perseguindo aí E vamos matar essas crias do caos aqui, que elas são chatas Aqui está minha galera da lança aqui Ela só está viva, é isso que importa O grupo mais forte que eles tinham era esse Dos Minotauros O Saigor atira nessa galera aí de Piqueiros O Shaman não vai pra cima deles Pra vocês irem pra cá, pra cá Todos vocês menos vocês Pra cima aqui Deixa só um grupo aqui pra pegar essa galera No caso vai que eu vou pegar o Graktar né Que é o revoldeiro afinal Então Atropela aqui Vocês vão lá pegar o Saigor O Shaman O Shaman não fica aí lutando sozinha Tô vendo que cobrou o preço O Graktar se foi Ok, vamos ver aqui ajudar o Shaman Que senão ele vai morrer A gente vai ajudar A gente vai ajudar esses Arquês aqui também O Shaman sobrevive um pouquinho Agora vai todo mundo lá salvar o Shaman Então a gente persegue o resto O Shaman Jogo o Bullf em você Chama pra você sobreviver Saio de perto Vamos evoluir nessa carrualha aí Todos vocês podem ir lá pegar o Saigur agora, nós machucamos bastante, mas a gente pegou o item lendário do Kazurak aí, e isso é mais importante. Aqui já foi todo mundo, aqui também, só falta o Saigur, todo mundo tirando os Sentigures e as carruagens que estão machucadas, sai daí, o resto vem aqui, agora acho que acabou. Vitória, Vitória acirrada, ok, vamos devorar os reféns aí para recuperar nossos exércitos, já que o evento já passou, ah, não, tem um turno aí, agora a gente tem Armadura Escura, um bônus de 10 de armadura, defesa corpo a corpo 5, resistência magia 12%, habilidade passiva, Armadura Escura, que dá todos esses debuffs nos inimigos ao nosso redor, bem roubada. Qualquer negócio ali, essa antiga Cota de Malha é capaz de deter os mais extravagantes encantamentos e magia das armas inimigas, muito bom. Agora Kazurak é, é, não dá para usar o caminho subterrâneo, então a gente só vai vir para cá, os elfos não vão alcançar a gente agora, né, só se fosse em marcha, e ir lá para a última província deles. Vamos mandar aqui o nosso exército se matar nos elfos lá, só de zoa. Estou gostando de ver, agora o Ulfric está vindo para cima, o Morte do Império que já está totalmente fragmentado, não vai sobrar muita coisa para o caos vir devastar. A gente sofreu peste aqui dos Skaevens, então a gente já sofreu a tensão, que é bem chato, mas pelo menos tomara que aquele exército ali da manada passe peste para os elfos, né. Nossa, o Orion só tem arqueiro no exército dele, cara. Não passou a peste, infelizmente, passou para mim, não sei como. Um pouco a nossa manada volta aí. Vamos lá. Acho que na próxima parte a gente já vai conseguir atacar os Elvos da Floresta, ou pelo menos começar, né? Eu pretendo ir pra cima deles assim que eu devastar o Clan Grunt. Só que eu preciso trazer meus dois exércitos que estão lá em cima, porque quando eu pisar na Floresta do Teoloren, vai vir todas as facções de Elvos da Floresta em cima de mim. Então se eu ir com um único exército, eles vão me atacar com dois exércitos e eu vou ter um só para me defender. Fora as guarnições extremamente fortes que vai ter para brigar aí. Então a gente tem que ir bem preparado, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. xe Ok, Taurox ganhou sua mana no volante, ótimo, golpe selvagem, todo mundo ganha bônus de vestida. Bom gente, eu vou encerrar essa parte por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixa o like aqui embaixo, compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito, e na próxima parte continuamos os nossos ataques ao clã Angrund, então vejo vocês na próxima parte e tchau!